Olá refrigerista, olá amigos da refrigeração, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Prazer, meu nome é Jânio Lacerda e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar ensinando como fazer a ligação elétrica lá na condensadora Barril. Espringe-me ideia, pessoal. Nós vamos estar ensinando a parte elétrica na teoria e depois vocês colocam lá em prática lá em campo, pessoal. Pra você que tá chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e vamos pra teoria, pessoal. Então, pessoal, pra gente fazer a ligação elétrica na condensadora e na evaporadora, na teoria, pessoal, é da forma que nós estamos mostrando aqui no fundo, aqui no fundo já tá pronta aqui no quadro a ligação da evaporadora e da condensadora aqui na teoria, pessoal. Hoje nós vamos ensinar aqui pela teoria pra vocês aprenderem. Aqui essa ligação, pessoal, que eu tô mostrando lá no fundo aí, ela é pela condensadora e não pela evaporadora. Pela evaporadora nós já mostramos em outro vídeo. Hoje nós vamos mostrar pela condensadora, pessoal. Aqui na maquete aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui a evaporadora e a condensadora nesse cantinho aqui, pessoal. Não tá muito bem desenhado, mas dá pra vocês entenderem aí da forma que tá aqui. Aqui nós temos na evaporadora, me ideia, nós temos aqui um N12 e 3. Aqui, pra lá de fora, é simplesmente uma didática pra vocês aprenderem um pouco melhor. Um aqui, pessoal, vai entrar com a fase. Do 2, neutro. E 3, sinal, se for 220 volts. Se na sua região ou na sua cidade for fase em fase, pessoal, então vocês vão colocar a fase no 1 e que fase aqui no neutro. No caso, no 2 aqui, ó. Seria outra fase. E aqui, o 3. No caso aqui do 1, pessoal, ele não vai ligar aqui na condensadora. Ele vai passar por fora aqui, ó, pra ligar na fase aqui, ó. O 2, o 2, pessoal, que é o neutro, ele vai ligar aqui no 2 da condensadora, pessoal. E vai vir aqui por cima, aqui, ó. O 2, na verdade, é o vermelho. Ele vai vir e sair daqui, vai ligar aqui, pra ligar aqui na condensadora, que vai ser o N2N. O 3, pessoal, vocês vão passar um fio do 3 para o 3, da forma que tá aqui. E aqui no L, aqui, não vai ligar nada, pessoal. Por que que aqui no L não vai ligar nada? Porque aqui nós já saímos com a fase pra entrar no 1. E essa outra fase, pessoal, essa outra, o neutro, aqui vai sair uma fase. Fase, no caso, aqui vai sair daqui e vai vir pra ligar aqui no 3. Pra ligar a condensadora. E o neutro, ele já vai passar por aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui vai ficar fase neutro, vindo aqui da... No caso, é que o 3 vai se tornar uma fase. E o neutro é o neutro. Pra ligar aqui com a condensadora. Porque a outra fase aqui, ela vai subir por aqui, ó. Pelo azul aqui, ó. Que não passa aqui dentro da condensadora, vai passar por fora. Pra ligar o 1. Dessa forma, pessoal, a ligação aqui na... No barril, na condensadora, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido da forma que eu tô explicando pra vocês aqui. Mas se caso vocês não entender, vocês podem deixar aí no rodapé. Que depois eu explico melhor pra cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tenham entendido também essa videoaula. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês... Tenham agradado dessa videoaula. Ficam todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, pessoal.